Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto Bíblico, Salmo 53. Eu havia avaliado esta velha Bíblia da Torre de Vigia, Testemunha de Jeová. Os vídeos estão aí no canal. Mas alguém disse, não, professor, o senhor tem que avaliar a Bíblia nova, a velha não vale. Tudo bem, comprei esta Testemunha de Jeová no Sebo. Está toda pintadinha, marcadinha a pessoa que vendeu esta Bíblia para o Sebo, lia. Inclusive, o Salmo 53 está pintadinho de amarelo, se bem que parece ser a página anterior. A pessoa leu o 51 e a tinta vazou para o 53. A pessoa pediu para fazer avaliação da nova Bíblia, Testemunha de Jeová, porque esta teria corrigido todos os erros da anterior. Pergunta, corrigiu? Adivinha? Vamos então começar. Hoje avaliarei o verso 1 e o verso 2 juntos. Então diz assim. O tolo diz no seu coração, não há Jeová. Suas ações ímpias são corruptas e detestáveis. Não há quem faça o bem. Mas Deus olha para baixo, desde os céus, para os filhos dos homens, para ver se alguém tem entendimento, se alguém está buscando a Jeová. A tradução mudou tudo para não mudar nada. Na versão anterior estava insensato, o que é melhor. Tolo não é uma boa tradução. Insensato. Porque o sentido é, aquele que não tem entendimento diz no seu coração. Deus não faz nada. Essa tradução, não há Jeová, que deveria ser, não há Elohim, não aparece Yavé aqui no original. É Elohim, não há Elohim e não há Jeová. Está uma tradução errada. E, além disso, deveria ser transformado numa declaração de inação, não de inexistência. No hebraico, essa expressão não designa filosoficamente, metafisicamente, ontologicamente, a existência ou inexistência. O judeu se refere à ação, à presença, à concretude, à materialidade, à eficiência da divindade. E o que o texto está dizendo é que o insensato, que é o rei de Jerusalém, então é uma declaração, o rei de Jerusalém age como quem fosse um insensato, está agindo como se Deus não fosse fazer nada a respeito. Não importa o que ele faça, Deus não fará nada a respeito. O verso 1 não ajuda o leitor. Ler o verso 1 e nada é a mesma coisa. O verso 2 é uma outra complicação, porque fala assim, ainda, a segunda parte do verso 1 primeiro, suas ações ímpias. Não, não, não são ações ímpias. Esta palavra no hebraico tem dois campos semânticos, ou é iniquidade ou injustiça. E o Salmo não fala de problema religioso, não é iniquidade. Não é uma crítica teológica, é uma crítica política. Se trata de ética política, então é injustiça. Então não são ações ímpias, são ações injustas, ações de injustiça. E esse plural, são corruptas e detestáveis, é invencionice. Muito provavelmente o tradutor andou juntando aí uma montoeira de bíblias, encontrou essas tonterias e botou aqui, porque isso não traduz. O que está no hebraico é, eles se corromperam e praticaram injustiça. Ponto. E por que se corromperam? Porque o insensato é o rei, o rei deveria estar praticando injustiça, mas como ele acha que Deus não vai fazer nada a respeito, em vez de praticar justiça, ele se corrompe e pratica injustiça. Aí o salmista diz, mas Deus olha para baixo, desde o céu, para os filhos dos homens. Não, filhos dos homens, sequer traduz a expressão que está no hebraico. No hebraico não está bine anashim, porque homens em hebraico é anashim. Não, no hebraico está bine adam. Então, se você vai traduzir ao pé da letra, sem se importar com o significado disso, no passado, você deveria traduzir os filhos do homem, os filhos de Adão, não os filhos dos homens. O tradutor está totalmente errado, mas ele está muito bem acompanhado, com todas as outras bíblias também, todas traduzidas erradas, com exceção de uma ou duas. A incompreensão desse salmo, os erros de tradução, são genéricos. Não salva a nova texta de Jeová, tão ruim quanto a velha. Mas ela não deve ficar triste. O tradutor não deve pular de um prédio de 20 andares. A igreja não deve jogar a Bíblia pela janela, porque é tão errada quanto todas as outras. As Bíblias das sociedades bíblicas, no Salmo 53, traduzem errado, igual a testemunha de Jeová. Deus está se debruçando não sobre os filhos dos homens. Está se debruçando sobre esse insensato e os seus homens, os seus funcionários. Por isso, no verso 1 diz o insensato, mas depois o verbo vai para o plural. Corromperam-se e praticaram injustiça. Quem? O conjunto, o rei e os funcionários. Os reis e os funcionários de Jerusalém deveriam estar praticando justiça. Corromperam-se todos e estão praticando injustiça. Por sua vez, lá do céu, Deus acorda e diz que está na hora de eu fazer uma inspeção lá em Jerusalém. Vamos ver como os Binê-Adam, os filhos de Adam, ou seja, os funcionários do rei, porque Binê-Adam na Bíblia significa os funcionários do rei, estão se comportando. Então, ele vai e olha para ver se há um sensato, alguém que esteja fazendo o que é certo, fazendo a coisa certa, praticando justiça. É isso que Deus quer ver se o rei está sensato. Se o rei está praticando justiça. E o que ele vai descobrir? Que o rei está comendo o povo. Que o rei está devorando a população. Você não consegue entender isso lendo esta tradução, porque o tradutor não entende assim, o tradutor entende diferente, errado. E entendendo errado, muito provavelmente se serve das outras traduções que também entendem errado, aí é cego guiando o cego. Não estou avaliando a Bíblia como um todo. Estou avaliando um Salmo. Essas Bíblias não são traduzidas por uma pessoa, é uma equipe. Então, a pessoa que traduziu o Salmo 53 na novíssima Bíblia da Têxtima de Jeová, não domina o que está fazendo. Isso nada tem a dizer sobre os outros textos desta Bíblia. Eventualmente, são bons. O Salmo 53, no verso 1 e no verso 2, fosse um curso de tradução da tenda do necromante, o tradutor estaria reprovado. Teria que voltar, estudar tudo de novo e tentar traduzir certo de novo. Traduziu errado. Vamos ver o verso 3 depois, como ele se sai. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário de engajamento, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio. Comente qualquer coisa que queira, compartilhe o vídeo e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Obrigado por sua atenção. Assista todos os vídeos da Tenda do Necromante e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.